Música São três horas da manhã e eu aqui, cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Um sussurro elevador amando, eu vou andando, eu vou Cadê você? Não foi você, cadê você? Uma porta aberta espera, foita mãos para empurrar Um sorriso preso esconde o medo e a vontade de chorar Esperar faz parte deste amor Esperar faz parte deste amor Música São três horas da manhã e eu aqui, cadê? Cadê você? 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 Uma porta aberta espera, foita mãos para empurrar Um sorriso preso esconde o medo e a vontade de chorar Esperar faz parte deste amor 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 Regulando uma porta aberta Esperar faz parte deste amor